Volta com o TVC agora desta quarta-feira, 18 de maio de 2022. E olha só, a Missão Salesiana de Três Lagoas atende mais de 300 crianças e adolescentes oferecendo diversos cursos técnicos anualmente. E justamente por trabalhar com esse público, a instituição vai realizar hoje um ato de manifestação contra o abuso e exploração sexual infantil, que é lembrado justamente nesta data, 18 de maio, em todo o país. O repórter Rodrigo Lucas foi até a Missão Salesiana e traz mais detalhes sobre este assunto. O mês de maio é um mês muito importante, mês que visa a conscientização do combate ao abuso de crianças e adolescentes. Um projeto que tem chamado a atenção em Três Lagoas, não só aqui, mas em todo o estado, é um projeto da Rede Salesiana Brasil. Aqui em Três Lagoas já está em efetivo, já está sendo realizado. E eu converso agora com a Sade, que é coordenadora desse projeto aqui no município de Três Lagoas. Sade, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Como é que ele funciona? Sim, bom dia a todos. Nós já estamos aqui em Três Lagoas com esse trabalho há 20 anos. Esse ano estamos fazendo 20 anos. Nós atendemos crianças a partir de 6 anos de idade com atividades esportivas e culturais. Depois nós temos um outro projeto com parceria com a Petrobras, que nós atendemos, que é o projeto Girando o Futuro. Nós atendemos adolescentes de 14 anos até 17 anos e depois um público adulto. Esse projeto tem um vínculo mais voltado para a empregabilidade. Então, o adolescente, para ele se tornar um aprendiz, de repente, para a entrada no mercado de trabalho futuro. E o adulto, já para a qualificação profissional. Nós temos aqui também o programa de aprendizagem profissional, seguindo a Lei 10.097-2000, onde nós temos várias empresas que são conveniadas conosco. E nós atendemos cerca de 115 adolescentes que estão aí no mercado de trabalho. No programa Girando o Futuro, nós temos mais 280 usuários do projeto. E nós temos as crianças, cerca de 120 crianças hoje aqui conosco. É importante a gente falar sobre esse projeto. Por quê? Porque é um mês voltado à conscientização contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E aqui em Três Lagoas, vocês vão realizar uma carreata para debater sobre esse tema e para mostrar para a sociedade a importância desse tema também, né? Isso mesmo. Nós trabalhamos com as famílias vulneráveis aqui no município. E a gente está aqui junto com essas crianças que sofreram, que sofrem, né? Então, a gente precisa gritar, dar um basta nisso, né? Há 22 anos iniciou esse dia, né? Essa luta. E nós não podemos ficar de fora. Nós temos que estar gritando sempre. Nós temos que estar de olho. Nós precisamos estar envolvidos na causa. E é um tema importante, principalmente para vocês, que atuam diretamente com os jovens, né? Sim, é isso mesmo. São eles que estão aqui, é por eles, né? O trabalho não poderia ser diferente. A gente não poderia deixar de passar. Nós precisamos gritar para todos, né? Temos que dar um basta. E essa carreata, ela vai começar onde? Sim, vai sair daqui. Nós estamos com parceria com o Centro de Referência Esportivo. Então, nós vamos sair daqui, do Centro Juvenil, na Vila Piloto. Vamos percorrer por algumas ruas aqui, até chegar na Praça Ramstebit. Lá nós vamos ter o grupo, né? Do Centro de Referência, que vai estar lá conosco. E mais o CMDCA, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. E outras unidades que também cuidam dessa criança, nessa proteção. Só para a gente frisar, qual é o horário? A partir das 13h... E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, como é que funciona? O projeto tem inscrições abertas, como é que é? Sim, nós vamos iniciar agora, dia 27 de maio, inscrições para os adultos. Nós vamos oferecer o curso de costura, nós vamos oferecer curso de solda, mecânica de automóveis, mecânica de moto, informática, e também o curso de eletricidade predial. Então, nós vamos iniciar essas inscrições agora, dia 27. E o curso deve iniciar entre os dias 15 a 20 de junho. Nós retornamos com... reiniciamos com esse grupo. Sadi, esses cursos são totalmente gratuitos? Totalmente, 100% de gratuidade. Nós temos o transporte, né? Que a gente trabalha também com um grupo, principalmente lá do Novo Oeste. Então, nós temos o transporte, nós oferecemos o uniforme, oferecemos um lanchinho. Nada, nada tem custo. Então, tá certo. Só para a gente frisar, a carreata começa, então, às 15h, é isso? Isso mesmo, às 15h, com a saída aqui do Centro Juvenil, na Vila Piloto. Tá certo, Sadi. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que em Três Lagoas foram registrados 9 casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, somente até este mês. Então, é importante bater nessa tecla para que as pessoas se conscientizem, para que as pessoas denunciem, para que essas pessoas que cometem esse tipo de abuso, eles realmente paguem por isso.